É que tem várias sessões de Páscoa. Mas é dia de Páscoa, cara. Essa aqui que não tem o chocolate junto. Não tem? Tem só um brinquedinho aí. Não tem chocolate! Meu, mas que que é isso, cara? Essa marmita aí tá muito fitness, cara. A gente é criança, a gente quer doce, mano. A gente quer chocolate, beijinho, brigadeiro. A gente quer algodão doce, suspiro. Ela só põe coisa light. Ó, Thalita. Dá licença, mas agora você vai dar um ovo sem chocolate. Fala, galera. Chorapinho. E hoje nós vamos ver o vídeo da Thalita Campedelli. E ela vai montar uma lancheira de Páscoa, cara. Porque a Páscoa tá chegando. Dingle, dingle, dingle. Dingle, dingle. É do Natal, não é da Páscoa, mano. O da Páscoa é do coelhinho. Coelhinho, né, mano? Eu não vou rimar porque é feio, tá ligado? Mas vamos lá, Brasil. E é nóis, mano. Mano, eu solto o vídeo da Páscoa. Feliz Páscoa. Eu adoro ovo de Páscoa, mano. Que delícia, velho. Solta ele aqui. Eita, Lita Campedelli. Bom dia. Hoje tem uma festa de Páscoa na escola da Nina. Então eu vou preparar uma lancheira para o lanche comunitário. Eu não vou levar a sua lancheira, mas eles vão fazer tipo um piquenique. Vou preparar com vocês. E se você não gosta de lancheira com mais frufruzinho, assim, talvez você não goste dessa. Eu gosto. Eu vou dar uma enfeitada para a Páscoa. Tá bom. Fazendo esse vídeo em colaboração com três amigas. Mãe de Ribas, Melodia Moreno e Angelina Wee. Vou deixar os vídeos em casa aqui em cima. E eu vou mostrar uma ação aqui embaixo. Então a gente decidiu fazer lancheiras temáticas para Páscoa. Eu não sei se eu vou seguir muito o cardápio de Páscoa. Eu tô falando mais sobre o vídeo. Tá bom! Põe comida aí, mano! Não me planejei. Comida! Comida! Então começa por um sanduíche. Isso aqui é um pão comum. Branco. E eu tô pensando que botar de recheio, você botar de recheio, você botar de requeijão. O Bento tá aqui atrás de mais frango. Põe tudo, meu! Põe tudo! Frango, cara! Requeijão, gorgonzola! Sai, mano! Eu tenho que botar. No fim das contas, eu conversei com as mães. Eu vi que elas vão mandar chocolate. Bota galinha! Bota ovo! Então eu decidi aqui. Vou fazer um negócio que eu nunca faço. Principalmente para a Nina. Mas eu sei que ela vai gostar. Nossa, mano! Nutella! Nutella! Que delícia, galera! Eu vou fazer um pão com Nutella. Não é o que eu faço normalmente. Esse pão, galera, se você comer ele... Assim, se você pegar manteiga e passar nesse pão e comer... Você tem que ter alguma coisa para tomar junto. Porque esse pão, ele seca, mano! Ele vira uma meleca, um nhaca! Ele gruda no chão na boca, né? Gruda no chão na boca! Ele vai falar assim o que é... Tá ligado? Mas o pão é gostoso! Principalmente assim, quando ele faz torrada. Bom, agora esse pão com Nutella deve ser o bicho, mano! Eu acho que não tem problema você vai comer, sabe? De vez em quando. Ó, generosa ela, hein? Tá vendo? Eu vou dar o pão com Nutella. Eu acho que ele vai gostar, né? É, também é rádio. Eu gostaria. Então, ó. Eu vou pegar esse cortador aqui. Ele tem essa parte menor e a parte maior. Pode fazer de coelhinho? Vou dar a parte maior. Acho que vai dar certinho aqui. E eu sempre venho do outro lado e dou uma pressionada. Mas o que você vai cortar? Vai sobrar Nutella! Primeira vez que eu uso esse cortador. Dá o resto pra mim! Olha, que é de coelhinho! Eu gosto de dar uma pressionada aqui pra selar a borda do sanduíche e não ficar vazando. Essa é a unha preta, mano! Principalmente quando você põe alguma coisa mais... Lavou a mão! Uma geleia, Nutella, pastinha. Pastinha! Olha que bonitinho! Saiu no formatinho. Que bonitinho! E aqui tem um sol selado do lado. Não vai se chamar na Nutella. E aí, como é que vai ser? Eu vou pegar esse pote aqui, que eu já tinha escolhido pra fazer o lanche dela. É um pote maior. Mas é mais fácil de enfeitar. Isso é a lancheira da menininha? Uma gelatina de morango. E eu não sei se dá pra ver, provavelmente. Eu cortei com um cortador, uns pedaços de abacaxi que tinha aqui em casa. E na hora de fazer a gelatina, já falei pra vocês, eu faço com metade de água. Gelatina é bom também, né? Então ela fica bem dura. Nossa, gelatina gostosa! Não tá nem balançando direito. Não tem problema. Eu coloco gelinho na lancheira também. Gelinho? Então vamos colocar essa gelatina. Pra enfeitar o fundinho aqui da lancheira. Olha, que bonitinho! Vou botar esse guardanapo aqui. Eu tô mandando esse molho. Eu já fiz com vocês esse molho no vídeo anterior de lancheira, eu acho que de comidinhas russas. Vou deixar no card aqui em cima. E aquele molho de kefir. Sabe de quê? Esse aqui ficou um pouco mais líquido. Segura aí! Kefir! Já tem dois firs! Que é mais fio do quê, mano? Tô de tanto fio. E botar umas cenourinhas, porque eles estão adorando comer isso aqui com pepino e cenoura. Pepino e cenoura? Aquelas pequenininhas. Ah, eu gosto não. Vendo de brinde no mercado de novo. De batatinha frita. Eu não gosto muito de cenoura cozida, então eu sei das cruazinhas mesmo. Então, cenourinhas. Cenourinha. E nessa forminha de silicone, eu vou ter um arroio, eu coloquei esse franquizinho aqui de coelho, que eu acho que vocês já viram. E nessa outra aqui, eu botei pepino. Pepino? Aí eu coloquei com cortador de letra P. P de pepino, eu gostei, gostei. P de pepino. Ela gosta das letras, então é uma coisa assim que ela fica curiosa. Tem gente que me chama de xaropino. Fica bonitinho. E vou ter que dar uma amassada aqui, porque como eu disse, eu achei que essa lancheira era maior. Olha, a lancheira ficou de hora. Eu acho que eu resolvi o problema aqui, troquei as forminhas, botei umas menorezinhas. Eu queria sugerir pra Tharita. Ei, Tharita, em vez de você pôr morango e pepino, põe brigadeiro e beijinho. Eu acho que ela vai adorar. Em vez de cenoura, põe chocolate. Eu falei pra vocês, tem um pouco mais de comida do que eu botaria pra ela no dia de hoje, porque ela não, sei lá, juntou bem. E tô fazendo café da mãe que ela gosta de comer, então eu acho que ela não vai estar com tanta fome. Mas como vai ser um lanche coletivo, esse pique-nique, eu acho que... É, é muita gente que vai comer, né? Uns das outras e tal, então eu acho que vai dar certo. Vou botar por último esse palitinho aqui, ó. Ai! Tem outro colado, eu tenho alguns. Então eu vou botar aqui pra ela comer essas coisinhas aqui. Eu pensei que era um chocolate, esse negócio é um palito, mano. Tampar. Essa... Esse pote aqui isola esses três compartimentos. Tô vendo. Não tem problema nenhum. Tô vendo. Deixa eu encostar nisso aqui, encostar nisso aqui. Eu queria uma na chila do Batman, mano. É, na chila do Batman. Sei lá, talvez vocês queiram saber. As mães combinaram de mandar aqueles ovinhos surpresos. É. Mas é dia de Páscoa, cara. Não tem o chocolate junto. Não tem? Não tem chocolate! Meu, mas que incrível, cara. Essa marmita aí tá muito fitness, cara. A gente é criança, a gente quer doce, mano. A gente quer chocolate, beijinho, brigadeiro. A gente quer algodão doce, suspiro. Ela só põe coisa light. Ô, Thalita, dá licença, mas agora você vai dar um ovo sem chocolate. Solta, Rih. Eu acho que é a pique, eles vão comer, vão brincar. Eu acho que ela vai gostar bastante, mas quando a lancheira voltar, eu mostro pra vocês. Deixa eu só botar tudo na lancheira, né? Vamos ver esse caso. Deixa eu me acalmar. Eu tô sem a toalhinha. Eu botei todas pra lavar. Ah, Tchini. Os meus também não vão levar hoje. Mas vamos ter a toalha de pique, né? Pique, tchini. Espero que não suje tudo. O que faz, pique, tchini? Aqui tem a lancheirazinha. Cadê o... Peguei. Aqui, vou botar esse gelo maior, gente. Isso é gelo? Por baixo mesmo. Olha, eu nunca vi gelo assim. Não, um gelo tão pequeno em comparação. Pra mim, gelo era de água. Viu? Gelo de plástico. Gelo de plástico. Ela sempre leva água pra escola, como eu tô botando muita coisa aqui. Nutella, gelatina, fruta. Eu não vou mandar... É porque o ratinho, ele dá dinheiro pra eu comprar lá as coisas, entendeu? E dentro de outro guardanapo. Ah, mas eu não queria uma bochonagem, um negócio desse não. Não, as comidas sem graça, eu gostei da Nutella. Então, gente, essa é a lancheira de festinha de Páscoa da Nena, de piquenique, lanche comunitário. Páscoa, páscoa. E mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês o que que ela comeu e o que que ela não comeu. Então, até daqui a pouco. Então, gente... O que que ela comeu? Não, eu quero ver. Se eu até agora chegou, eu quero ver. Crianças, aliás, muito obrigada aqui por me acompanhando ao vivo o que eu fiz. Eu acompanhei. Fiz pra falar com vocês rapidinho, porque não teve vídeo semana passada. É, o que que ela comeu? Esse vídeo aqui é quase ao vivo também, né? Porque é de hoje, então... Não tinha um chocolate de Páscoa, Amara. Se vocês fez sucesso ou não. Ai, tem um monte de coisa aqui dentro. Não tá aqui. Nem o gelo. Olha. Tudo bem. Olha. Comeu tudo. Nina. Olha, veio uma mulher pelada. Uma bonequinha. Que isso? A pole. A pole veio aí. Qual foi a sua parte favorita da Macheira? Deixa eu ver. Do sanduíche. Ah, o sanduíche também, tia, chocolate. Com menos o... Você tá torturando a criança, né, Thalita? É Páscoa, mano. Ah, não foi... Foi pouco. Mas foi alguma coisa, ó. Eu tinha meio que botado até a bordinha. Não vai dar pra mostrar pra vocês, mas... Como é que ficar dando quefim pra menina, Amara? Vem cá, Nina. Então, gente... Ó, Nina. E na próxima lancheira, quem vai fazer isso aí, ó, certo? Tira a tua mãe da parada aí. Tem umas coisinhas aqui que eles comem de vez em quando. Mas é que eu vou comer de vez em quando. Olha, um hambúrguer aí, meu. Com bacon, o ovo. Então, vocês vão conferir o vídeo da Mel, o vídeo da Angela e o vídeo da Mandy. Vou deixar tudo aqui linkado pra vocês. O que eu usei aqui no canal. E a gente se vê amanhã. Meu Deus. Beijo. Beijo, Thalita! Eu não gostei, não. Não tinha ovo de Páscoa. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Se liga, Amara. Eu quero ovo de Páscoa. Eles Páscoam pra todo mundo. Rapaz. Ah, não acredito que você tá aqui ainda não se inscreveu no canal. Para de ser vinho. Se inscreve agora. Que graça. Ah, e não se esqueça de mandar esse vídeo pra alguém também que você acha que vai gostar. Rapaz. Eu quero ovo de Páscoa. Vamos lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto